Esse salão aqui é que diz onde as coisas acontecem mais aqui, né? Aqui? É, segundo o que os funcionários falam, né? Segura aí, alemão, de longe. Tem um funcionário que diz que aquele telefone tava discando sozinho, que tava no ar. Aquele telefone? Aquele. Aqui é onde são velados os vereadores, as autoridades, quando elas... Isso aqui durante o dia tá aqui, tudo bem, né? Então, aquele telefone discava sozinho. Tem um funcionário aí, um garçom, que garante ter visto isso. Que outros efeitos produziram depoimento aqui? É, no caso do telefone, que você toca sozinho. Também tem outro, também, do assessorista, né? Que também recebeu a chamada, quando viu a pessoa, desapareceu a pessoa. No desaparecimento, ele ficou muito preocupado, por causa do aricentos. Outros fenômenos mais, que é o morrer do Renan Cavalista. Você vai com eles lá até a federação, que eu tenho que ficar aqui pra votação. Você vai pra sessão, Rafael. Eu tenho que ir pra sessão. Não seção espírita, sessão normal. Sessão normal. Agradeço o seu depoimento e tenho certeza que as pessoas, conhecendo você, com a seriedade que você tem, não vão taxar isso de nenhuma... Muito obrigado. Obrigado mesmo, Goulart. Que você seja mais feliz do que foi antes, na outra eleição. Muito obrigado. Precisamos de pessoas como você na nossa política. Muito obrigado, de coração. Obrigado. O que que você finalmente viu aqui? O que? Como é seu nome? Aristides. Aristides. Você é ascensorista? Sou ascensorista. Há quantos anos aqui? 21 anos. 21. 21. O que que você viu aí já? Aqui entrou três pessoas naquele elevador. Estava trabalhando, as três pessoas estavam aqui fora. No décimo andar. Você estava lá dentro do elevador? Estava lá dentro. Aí eu parei no andar, as três pessoas foram pra dentro do elevador. Aí duas pessoas entrou e o terceiro entrou também. Chegou lá dentro e ele sumiu. Pisando na porta do elevador. Lá dentro. Sumiu na sua frente, assim? Sumiu na minha frente, na frente dos outros. Aí um dos que estava junto, assim, conversando, aí ele começou a tremer. Eu conversava com o homem e o homem não soltava a fala, não. E o outro, no fundo do elevador, também tremendo. Aí quando o elevador chegou no térreo, aí o cara falou assim, aqui eu não volto mais. Saiu correndo. Falou que não voltava mais aqui. E um é funcionário aqui. Que horas era isso? Era 4h45 da tarde. Foi de dia. E aí, você achou que o que era? Ah, eu achei que a pessoa que apareceu era uma pessoa até faleceu. Mas esse povo que saiu correndo, você conhecia? Eu conhecia. Ah, essa pessoa que ia entrar no elevador, você conhecia? Conheceu. Quem é? Funcionário aqui. Foi funcionário? Foi funcionário já há muito tempo, isso aqui. Mas do seu tempo? É, do meu tempo. Você conheceu ele vivo? Conheci ele vivo, mais de 20 anos. E não reconheceu ele na hora que ele voltou? Não, reconheci. Não levou um susto? Não, não levei o susto. Levei o susto e foi que ele sumiu. E na hora que eu olhei, pensei que ele estava vivo. Aí ele chegou lá. Mas você não sabia que ele tinha morrido? Sabia. E não achou estranho? Eu achei estranho que ele pisou, né? Para entrar, quando ele pisou, quem entrou aqui, ele sumiu. Vai lá, na porta. Vai lá. Depois disso, você viu mais algum fantasma? Aqui no quinto andar. O que que é? Como é que foi? Aqui? Nós estamos no quinto andar. É. Aqui no quinto, tinha uma mulher também aqui do lado. Ela chegou, apertou o elevador, botão ali, né? Sim. Aí, ela apertou o botão, ficou aqui, aí apareceu um cara, chegou e apertou o botão também. Aí ela, aí quando eu parei o elevador aqui, ela foi para entrar, o cara sumiu também no canto. Mas como é que você sabe que ela apertou o botão se você estava dentro do elevador? Não, porque ela veio primeiro, né? Eu estava trabalhando, ela apertou para chamar o elevador para descer. Aí, em seguida, o elevador parou. Aí o cara estava perto dela. Aí o cara sumiu. Mas você estava dentro do elevador ou fora? Estava dentro, estava dentro. Nesse caso, eu estava dentro. E ela é funcionária aqui. E o cara que sumiu? O cara sumiu. E ela, viu? Viu. E cadê ela? Ela trabalha aqui no quinto ou no sexto andar? O elevador para, aí chega uma voz e fala assim, desce. E não desce ninguém. Isso está ocorrendo bastante aqui. Como é que é o negócio que eu não entendi? Você está dentro do elevador? Eu estou dentro do elevador. Chama aqui no quinto. Aí você vem, não? É, eu venho aqui no quinto com o elevador. Aí chega aqui, não tem ninguém. Aí quando o elevador abre, pode ter gente dentro ou não, uma voz fala desce, assim, próximo. Desce? É, fala desce e não entra ninguém. Isso está ocorrendo muito aqui. Aí você desce? Aí eu desço sem passageiro nenhum. Está certo. Aqui no quinto, quarto andar, não é? Sétimo andar também está acontecendo certas coisas aí. Quais, por exemplo? Ah, outro dia me contaram que arrastaram corrente lá no set. Inclusive o rapaz desceu correndo as escadas, chegou no térreo e estava tremendo lá. Onze e meia da noite. Tá? Então está acontecendo muito agora. Tá. Mas... Aconteceu no oitavo andar também. Um rapaz foi fazer vistoria, meia-noite, o bebedor estava vazando água. Ele chegou perto do bebedor, aí tirou um conto de água. Aí apareceu uma mulher flutuando lá, uma loura de branco, parecendo uma freira. Ela veio para cima dele, ele saiu correndo e foi parar no térreo também, esse cara. Nenhum elevador pegou. Ok. Mais algum? Oi? Mais algum? É, e aconteceu outro fato no segundo andar também. Esse também eu vi. Como é que foi? É, seis horas da manhã no sábado, a faxineira subiu, chegou lá na biblioteca, tinha uma mulher lendo o jornal. Mulher lendo o jornal. Aí lá desceu, chamou o policial, o térreo. Aí eu subi, eu, a faxineira e o policial. Chegou lá o policial, entrou, foi falar com a mulher e quando chegou na frente da mulher, a mulher sumiu. Desapareceu. Na sua frente? É, na minha frente, na frente dele e dela. Que coisa...